Permissão de ataque Alvo abatido Seraf abatida Ponte pronto para despacho Os sensores de virada estão captando o objetivo LT do Vant em 50% Inemigo abatido Pedido de Vant prioritário recebido Redirecionando Hora de emboscar Pensem 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 Recurso de emboscada morto Seraf morta em ação Inimigo a pé Neutralizado Sobrevivente Sobrevivente abatido Vant pronto para ordens Os sensores de virada estão captando o objetivo LT do Vant em 50% Sobrevivente abatido Eles já eram Pedido de Vant prioritário recebido Redirecionando Ataque relâmpago Ataque relâmpago aguardando coordenadas Ataque relâmpago Ataque relâmpago Ataque relâmpago nos marcadores Ataque relâmpago nos marcadores Estamos nos últimos segundos Vençam Sentinela abrindo fogo Ruin abatido Ruin abatido Ruin abatido Ruin abatido Não encontrarão cadáveres Não encontrarão cadáveres Defumação completa